Os olhos, não vai olhar, hein? Não vai olhar, hein? Pode abrir. Presente! Iba! Presente! Mas por que presente? Yes! Porque volta o meu dia do meu aniversário! Uhul! Hoje é o aniversário do Alexandre e ele ganhou? Presente! Uhul! Vamos abrir pra ver o que tem? Vamos! Calma, calma! Presente de surpresa! É! Que surpresa! Então vamos lá! Pode abrir! Dia do meu aniversário! Uhul! Então vamos abrir! Vamos acabar de abrir esse presente! Vamos lá! Eu não sabia que é dinossauro! Uau! Uau! Que dinossauro! Que dinossauro! Uau! Ah! Eu não sabia! Ah! 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 Sai! 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 Sai do meu aniversário! Sai do meu aniversário! UAU! E aí? Mostre logo esse dinossauro Olha que bonita essa caixa Que lindo Alexandre Você gostou Está gostando Olha 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 Que bonito Como chama esse dinossauro Não sei Você não lembra Não lembro Que bacana Saiu Saiu Ele para de pé Para sim É só arrumar as perninhas dele Arrumar as perninhas dele Está arrumado O rabinho Ele segura com o rabinho Não Deita ele mais Aí Mas ele caiu aí Ele não para de pé Baixinha Parou Que legal E aí Você gostou desse? Com certeza Esse ainda vai dar para brincar Ele não quebra Não quebra? Não Ele é de borracha Olha que bonito Olha que bonito Tem mais presente Uhul Você está falando que tem Que tem Então vamos para o próximo Chupa Esse dinossauro vai ser bom para brincar Olha o jeito que ele fica com as pernas Assim Assim Ela Morreu Então vamos para o próximo presente de aniversário Meu Deus Sabe o que que eu vou fazer com essa cara? Meu Deus Mais dinossauro Ai Eu vou fazer aqui Mas tem chifre Eu vi que tem chifre Tem chifre? Tem chifre Eu só fiz chifre É herbívoro É herbívoro É herbívoro É herbívoro Nossa Alexandre Raga logo isso daí Coitado Nossa coitado o dinossauro Já até foi embora de medo Saiu correndo Vamos ver aqui a caixa Que lindo pessoal Olha isso Aperte aqui Aperte aí Aperte aqui Vixe Mas aperte onde Que não vai nunca Tá com o mesmo barulho Vamos lá Tira ele da caixa Alexandre Sai da caixa Sai da caixa Sai da caixa Tá sendo fácil Pra tirar o dinossauro Da caixinha Como chama esse daí Alexandre Eu sei o nome Mas eu esqueci Esqueceu o nome Ele tá chorando Porque esqueceu o nome E aí E aí O que você achou desse Legal Ó Um caminho Proibido Vai Dá lutinha Vamos lá Vamos lá Só mais aqui Bora Mais pra gente Nossa Quem que é mais perigoso Ai a luta Vamos ver de perto Essa luta Tá terrível Perdeu 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 Os dois desmaiaram E o vermelho ganhou Vamos mostrar mais de pertinho Esse dinossauro De chifre Levanta ele de pé Alexandre Pé Olha a minha cabeça Vira assim Mas é dura Vira assim Vira a cabeça Mexe os pézinhos E será que o Alexandre Vai brincar com ele Muito Será Coloca os dois aqui dentro Aqui em cima dessa caixa O que que será que tem Nessa caixa Agora vamos fazer Olha lá os dois Eles estão cuidando Da caixa O que será que tem Nessa caixa misteriosa Alexandre Qual o brinquedo Será o brinquedo Tá baixando grande Será Tá baixando grande Cadê Tá baixando grande Tá falando que é Ela Que é Que é grande Será que é grande Será que é pequeno Eis a questão Vamos lá Vamos sair daqui Deixa eles bonitinhos Vamos arrumar eles Bem bonitinhos primeiro Olha que bonito Que está o nosso cenário E o dinossauro com o Alexandre Acabou de ganhar Esse aqui é muito terrível Mas ele já perdeu Uma luta para aquele lá Porque ele é muito forte Né Alexandre E ele só fica falando O que é Vai lá Alexandre Entendendo É verdade né Então tá bom Então vamos lá Continuando Que ainda falta Um presente Surpresa Esse aqui é pesante Vamos lá Para a bagunça Ai é pesado Vamos lá Alexandre É pesado esse aqui O que será que tem Deu Não sei Vamos ver E vamos abrir Essa caixa Muito misteriosa Rasga tudo Alexandre Já conseguiu Abrir Puxa aí Joga tudo Para fora Nossa Tem coisa No meio aqui Sai Sai Eu acho que não tem Nada dentro dessa caixa Tem alguma coisa Tem que Eu acho que não Eu acho que não 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 Caiu Gigante Boutil Rios Como pelo menos Vai ser legal Jovem Olha só E aí? Eu gostei muito, eu gostei muito Eu vou abrir só aqui Vou mostrar aqui pro pessoal ver Olha só Olha pessoal Que lindo que o Alexandre acabou de ganhar Vem dois carrinhos Uau Alexandre Um carro gigante São pequenos, são iguais Nossa Então vamos abrir Ele queria carrinhos gigantes Da Hot Wheels Abre por aqui Deixa eu te ajudar a abrir Deixa a mamãe ajudar a abrir Alexandre sempre destrói a caixa Mas onde é que vai destruir Vamos lá Tá muito difícil Não sei se ele não vai conseguir Ele já pediu a ajuda da mamãe Vamos lá E ele está rasgando a caixa Será que era por aí que abria? Não sei Não vai conseguir Mamãe vai ajudar Ele já rasgou tudo a caixa Cuidado que quebra Abre bem primeiro Tem um pouquinho mais Vamos pegar esses pedaços Vem pedaços Vem Ó Uau Muita coisa aí dentro Vamos lá Vamos lá tirar esse brinquedo da caixa Mamãe deu uma força Porque estava muito difícil hoje Mamãe Eu estou te amo Ó Uau Olha como vem pessoal Vem tudo desmontado É tudo desmontado Uau Que legal Uma coisa Nós teremos que montar essa pista maravilhosa Olha Eu acho que é um looping É um looping Olha O O O O O O O O O Não Mas olha Uma coisa deles Uma caveira Dos caís gigantes Uau 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 Que medo É terrível É dos É dos caís gigantes É dos gigantes Uhum Vamos Vamos Vem que tem mais Vem que tem mais Tem mais Isso aqui Acabou Mas ainda falta os caís Que eu vou ser adora E aqueles papéis lá dentro Olha Olha a coisa Isso aqui Vamos lá Vai conseguir tirar o carrinho Será Ele tirou Não tira o carrinho Nossa Mas é muito difícil De tirar Já achei Tirou Nossa Ergue mais Para frente Olha Pegue Eu acho que é isso Aí Uau Olha Olha isso aqui Olha pessoal Que bonito Isso aqui Isso aqui Super velocidade Ele é super veloz É bem ávido É bem ávido Sem reciprocidade Mais ávido O assunto É se dá Uau Que doido Que doido E vamos para o próximo E vamos para o carrinho Vamos para o próximo carrinho Gigante Qual que é Qual que é Esse aqui Olha que lindo Ele é verde Mas ele é gigante Ele é gigante Ele é o pai dele É igualzinho Igualzinho Vamos puxar por aqui Quatro Depois Cinco anos Alexandre Já faz cinco anos Alexandre Vamos Já passou sete anos E o Alexandre Está com quatorze anos Agora E ele tinha sete anos Quando ele ganhou o brinquedo Consegui E agora ele conseguiu Mentira Mentira E está muito difícil Deixa a mamãe tirar Não, não consigo Não consigo Já se chega Tirou Que coisinha Mais cult Está muito lindo Ele tem super rodas Não é muito chão Vamos Vamos Tira ele daí Para a gente ver Ele está bem amarrado Ai Deixa eu ver Muito amarrado Muito amarrado E o Alexandre Está se matando Para tirar o carrinho Da embalagem Mas tem que ir Fizando Bate o Pede ajuda Para a mamãe Fizou Bate o Então vamos Ajuda de mamãe E a mamãe Ajudou o Alexandre A tirar esses Belezura Da embalagem Olha que coisinha Mais linda E aí Alexandre O que você achou Olha uma coisa Olha uma coisa Olha uma coisa Não Eu sou seu amigo Eu sou seu irmão gêmeo Só que eu não cresci Eu fiquei na lipo Não Você é meu pai Ele é o pai dele Esse carrinho Parece que ele dança Nossa Olha Uau Olha pessoal Que lindo Ele é bem grande Olha o tamanho das rodas Olha aqui Olha que lindo Os dois juntos E ele é muito rápido E ele é muito rápido É bonita É bonita É bonita né Alexandre Olha veio todos esses negócios Aqui Essas negoceiras Aqui ó Oi amiguinhos Se inscreva no canal Deixa like Que joia Assim foi legal Né Alexandre Uhum 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 Olha que bonitinho E nós estamos com o pintinho Aqui também Sempre tem um pintinho Uhum É muito maguro Coitado Vai matar o bichinho E o Alexandre quer matar o pintinho Então vamos lá Alexandre Então veio tudo isso daqui pessoal Aí depois a gente vai montar essa pista A gente vai fazer um vídeo brincando com esse brinquedo Tá E daí o Alexandre ganhou também né Alexandre Mostra aí o que você ganhou Do aniversário Do aniversário O Alexandre queria ganhar dinossauro né Filho Ele queria ganhar dinossauro Olha que lindo Muito lindo mesmo Dinossauro Olha lá E aquele lá só fala que é Olha E aquele lá gosta de falar que é Olha 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 lá Ele tá quase caindo O amigo dele vai salvar ele Vai salvar ele Vai salvar ele Super amigos Aí ó Ele ganhou esse dinossauro muito lindo E o pintinho vai subir em cima do dinossauro É isso Olha Ixi não quis não Então pessoal Esse foi o presente com o Alexandre Vinhão de aniversário Quantos aninhos Alexandre? Sete aninhos Sete anos Ele está fazendo Ah caiu E aí ele ganhou um brinquedo de dinossauro Que foi esse Que é muito legal Você gostou desse Alexandre? Se fosse caído aqui Aí Você gostou desse? Gostei Muito legal Muito legal né É E ele ganhou também esse dinossauro aqui Ó Muito bonito Olha que lindo Ele fala que ele é muito bonito Ai Nossa Ele é muito legal né Muito bonito né Aí ele ganhou também uma pista da Hot Wheels Né Alexandre Que ele é um looping ó Ele faz uma volta aqui E lança os dois carrinhos pra fazer um campeonato pra ver quem ganhou Né E sabia que isso aqui tem que cair o carrinho que passa a pele Mas o carrinho que entra a vez Ah esse daí é pra pegar os carrinhos Então é isso aí pessoal Aqui está o manual né As instruções pra gente saber como a gente faz Aí veio também os adesivos ó Com certeza pra colocar na pista lá Então veio todas essas peças aqui ó Mais isso aqui ó Um monte de pecinha aqui né E dois carrinhos E esse foi o vídeo de hoje Daí da próxima vez nós vamos montar o carrinho Nós vamos montar essa pista linda maravilhosa E a gente vai fazer um vídeo brincando com esse brinquedo né Alexandre E o Alexandre nunca quer acabar esse vídeo Mas nós temos que terminar É Né Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Deixa muito Like Like, like, like O que você tem pra dizer pra eles Alexandre Se quer vir no canal Deixe seu joinha Beijo Tchau Tchau Nós vamos brincar 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 E também vamos comer bolo Tchau 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 pessoal Tchau Tchau Fui E é isso aí E é isso aí Nunca vai Nunca entra Nunca ganha Todo mundo perdeu Agora ele ganhou Agora ele ganhou Quem não viu que era mentira Ele vai engolir Ele vai engolir isso aí Você não solta não Você dá pra ele pensar que é pra comer O que é isso doce Hã? Comer carrinho Vai lá Até mais longe Não é bobo Não é tão bobo assim Não é bobo Não é bobo